Oi Leirona, estamos aqui para gravar para você os nossos pratinhos, beijos, te amo, mulheres, e nossa auxiliadora Meire Lopes, vamos lá. Vai acontecer algo diferente aqui neste lugar, porque é um som de Deus, aqui está, milagres acontecem, enfermidades aqui não tem lugar. Amém, porque os médicos dos médicos já começou a operar, confia somente no poder de Jeová Rafa, porque nada vai impedir o seu trabalhar. Na hora exata o óleo da unção vai derramar, e todo este lugar vai inundar, e toda enfermidade Deus vai curar, vai curar. O som já chegou, o anjo já desceu, movimentam as águas, agora está, começa a sentir a operação, não fica assustada, é o doutor em ação. Você vai chorar, não vai sentir dor, porque anestesia é a glória do Senhor. Pode procurar, já cicatrizou, só ficou marcado por o sangue do Senhor. É milagre aqui, coração opera, coxo levanta e anda, você está curado. Pode enxergar agora, você tem visão, contemple nessa hora o doutor em ação. É surdo ouvindo, é mudo falando, é tanto poder que o lugar espremece. Não sei se a grã já subiu ou se o céu desceu, só sei que aqui está cheio da unção de Deus. A unção já chegou, o anjo já desceu, movimentam as águas, agora está, começa a sentir, mas já está bom. Não, acho que dá para você aprender, loirinha, acho que dá, né? Beijo, saudade, vou falar que eu não amo ela. Beijo, Laura, vamos ver.